E como é que a gente faz para enfrentar o sistema Colli-Zuckertort? Bom, o sistema Colli-Zuckertort, vou mostrar só a estrutura de brancas para você entender o que o branco quer. D4, E3, cavalo F3, bispo, D3, foque, resolveu centro, colunas centrais e ala do rei. Agora, vamos mexer na ala da dama, vamos lá, B3, C4, cavalo de BD2, também a gente vê o cavalinho C3, bispo B2, dama E2, torre de AC1, torre de FD1. Ó, é essa posição. Um pouco parecido aí, né? Só que aí era com C3 e B2, sistema London, em termos de posicionamento das forças. Ó, o cavalinho, cavalinho, é a dama em E2, D4, E3, roque pequeno. Então, tem algumas mudanças na ala da dama, porque antes o bispo estava aqui e H3. Então, essa aqui é uma abertura, digamos, mais tranquila de se fazer, porque o bispo está dentro da cadeia, você tem que preocupar menos com o ataque a esse bispo, e tem potencial, porque faz E4, E5, tem potencial de quebrar, de abrir esse centro e atacar na ala do rei. Agora, como é que a gente combate isso, já que esse vídeo, a perspectiva é das pretas? Para combater, nós vamos combater um cara que é especialista no sistema Cori e Zupertort, que é o Jorge Cori, o grande mestre peruano, que o cara tem partidas e mais partidas, inclusive, já jogou comigo. Já? É, continental, Mar del Plata, Argentina, 2012. E aí, caí com ele lá nas primeiras mesas, ele jogou o sistema comigo. Quer dizer, em algum momento, eu desviei ali, eu joguei uma Índia do Rei, e ele mudou algo, mas em termos de posicionamento das peças de brancas, ele jogou a especialidade dele. Só que agora ele está enfrentando o Frecinete. Isso aqui foi jogado na Olimpíada. Olimpíada 2010. Como é que o Frecinete enfrentou o cara que é o grande especialista no Cori e Zupertort? Vamos ver, então, como é que se enfrenta? Vamos lá. D4, cavalo F6, cavalo F3, E6, E3, C5, bispo D3, cavalo C6, rocou. Ô, professor, mas não leva esse? Bom, até tem, mas aí bispo E2, e depois você expulsa. Quer dizer, não é problema isso. D5, B3, e a mesma coisa, né? Quando jogasse o C4, sempre tem a volta. Então, se você vê o branco deixando jogar C4, ele quer que você estique a sua estrutura de peões para quebrar depois. Tentar quebrar com E4 e com B3. Então, não vai não. Não vai para cavalo B4, não vai para C4, deixa assim, ó, observa. Coloca um peão D5, coloca um C5, E6, cavalo F6, e cavalo C6. Se você fosse encaixar em alguma defesa, seria uma tarra, uma semi-tarra, que jogou o cavalo. Então, é esse posicionamento aqui que o Frezinete faz. O bispo D6, na tarra cheia, é comum a gente ter esse bispo em E7, né? Porque o branco costuma jogar contra a tarra G3. Então, o bispo sai naturalmente. Então, na tarra, é mais comum você ver esse bispo aqui. Bispo B2, ó, tá? Jogando exatamente a estrutura que nós falamos. Por que que jogou esse? Porque agora ele quer em algum momento jogar a dama E2. Pra essa possibilidade do dama E2, aí joga esse, ele não tem volta. Então, A3, B6, então, precisa colocar esse bispo em algum lugar ali. Opa! Ó, já apoiado pelo bispo, apoiado pelo peão, e aqui você tem essa possibilidade. Mais apoio, bispo B7, cavalo D2, 2C8, F4. Olha aqui, posição, parece difícil de jogar essa posição pras pretas. Ele tá vindo, ele tá passando as peças, será que ele vai jogar dama F3, dama H3, e vai, sei lá, jogar um rei H1, G4, G5? Calma. Respira. Ó, olha aqui como o pressinete joga e é a minha sugestão pra você. O que o grande especialista nessa relação aí, nesse sistema? Olha aí, cavalo E7. Isso já ajuda a socorrer a do rei e agora tem cavalo E4. Ai, ai, ai. É, meu amigo, não tem esse. E agora nós vamos colocar o cavalo lá e vai dificultar o ataque, porque esse tipo de posição é pra atacar lá do rei. Dama E2, por isso ele fez o A3, naquele momento estava aqui, cavalinho, porque a pretensão dele era esse, esse movimento de dama E2, cavalo E4, então, cavalo E7, agora o bispo passa a ser um apoiador de E4. Por isso que ele fez cavalo E7. Tomou, quadro e tomou, pressinete retomou de peão, bispo C4, tomou em D4, tomou em D4, e cavalo, F5. Nossa, o que é com esse cavalo F5? Viu? A4, será que um dia quer jogar esse? Não, o senhor está protegendo aqui. A5, bom, A5, tudo bem. Dama E7, cavalo G4, torre C7, o pressinete jogou G3, torre de F e C8, já que não tem ataque iminente aqui, está tudo protegidinho, ele tira a torre que estava em F8 e coloca em C8. C3, torre D8, cavalo F2, ameaça o peão de E4, o peão avança, cavalo de E4, ameaça o peão de E3, e agora leva esse lindo lance aqui, lindo, lindo. e bispo A8, olha, uau, vamos explorando as casas brancas, pessoal, sim, torre de AD1, dama B7, olha que maravilhosa a partida, D5, bispo C5, rei lá, em G2, porque quer sair dessa diagonal escura, mas aí entrou na diagonal clara, tomou, tomou de torre, e aí está buscando refúgio em H3. para não ter problema nem com a diagonal escura, essa aqui, nem com a diagonal clara. Aí, olha o tempo, torre Tom, bispo Tom, C4, bispo P6, o rei em G2, aí já está acabando, cavalo H4, G Tom, bispo Tom, dama D3, bispo H3, dama G4, e acabou. contra o cara, o cara do sistema Collis, do Kertorges, o Frecinet fez tudo isso aí. Vamos voltar lá, rapidinho, e repassar a ideia. Então, você vai jogar uma espécie de semi-target, vai botar o bispo em D6, vai fazer o B6, bispo B7, C8, tudo certo. a hora que ele começar o ataque, você ajuda a arma do rei e te possibilita fazer o cavaleiro bate. É isso. Experimenta aí. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.